Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te ouvir, tá? Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te ouvir Vai com a tcheca na moral, não vem se não dá ruim por cê Vai com a tcheca na moral, não vem se não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt A tua chota bateu de frente com meu pau e deu pt Vai com a tcheca na moral, não vem se não dá ruim por cê Vai com a tcheca na moral, não vem se não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Com a chota bateu de frente com meu pau e deu pt Que ela dá pra mim, dá pro ponte E também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro ponte E também dá pra você A chota, a tela, bata de frente Com meu pau e deu PC A chota, bata de frente Com meu pau e deu PC DJ Staley Banda pra elas Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou E tá doidinho pra te ocorrer, tá? Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou E tá doidinho pra te ocorrer Vai pra tcheca, na moral Não vem se não dá ruim pra você Vai pra tcheca, na moral Não vem se não dá ruim pra você A chota dela bateu de frente안 com meu pau e deu PT A chota bateu de frente, know pau e deu PT Vai com a tcheca na moral 9 assim não tá ruim por cê Vai com a tcheca na moral 9 assim não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT Com a Xota bato de frente com meu pau e deu o PT Que ela dá pra mim, dá pro punch e também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro punch e também dá pra você A Xota dela bato de frente com meu pau e deu o PT Com a Xota bato de frente com meu pau e deu o PT Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado